A caixa secreta não está aparecendo no Zeppelin, aí na sua conta do PKXD? Pois bem, vamos explicar o que está acontecendo, como você pode tentar pegar e mais novidades sobre esse assunto muito importante. Roda a... Vinheta! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Papai Paulo. E eu sou o Felipinho. Nós somos do canal... Só o E Não Joga! Só o E Não Joga! Olha só, nesse vídeo de PKXD, nós vamos explicar o que está acontecendo, o porquê que a caixa secreta não aparece no Zeppelin, em várias contas está acontecendo isso, como que você pode tentar pegar ela, encontrar ela, e uma solução definitiva que está sendo preparada. Beleza? Vamos lá. Então acompanha o vídeo, não pula, acompanha até o final para você entender o passo a passo. Todo mundo deixa o like, se você é novo no canal, bora se inscrever e ativa o sininho, tá bom? Bom, Felipinho, a questão é... Está mandando um coração vermelho ali, cara? Vou mandar um coração azul aqui, hein? Olha lá, coração azul para você, hein? Feinal, meu! E só, velho, vou dividir. Beleza, vou dar um dividido aqui, vai, pronto. Bom, a galera está tudo danizada, a galera gostou. É, eu gostei de ver uma coisa. Por quê? Que o símbolo de fogo e o símbolo de creator, eles combinam, porque tem preto... Preto não, é vermelho e branco nos dois. É, top, né? Bom, primeira coisa, não é segredo mais como que pega a caixa secreta. A gente já colocou um shorts aqui, vários outros creators já publicaram. Então, a caixa secreta, ela fica ali na parte de baixo, na traseira ali do zap link. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, galera, é o seguinte. Vamos lá. Eu vou voar aqui, então. Vai, boa. Vamos ver se consigo chegar até o final. Deixa eu conseguir sem parar na plataforma. Show. Vou vir aqui. Acabou aqui. Vou vir aqui na base. Então, eu estou aqui. Certo, galera? Muito bem. Vocês podem ver que na minha conta, eu não peguei a caixa secreta nessa conta. Ela está bugada. Eu peguei numa conta temporária para mostrar no shorts. Uau! Olha o Zeppelin chegando aí. E olha só o que está debaixo dele. Beleza. Aí, quando eu criei a conta nova, aí aparece a caixa secreta. Nessa conta aqui, ela não está aparecendo. Então, a gente já trocou de servidor algumas vezes, né, Felipinho? Sim. E ela não está aparecendo. Daqui, já daria para ver. Eu trocou de servidor cinco vezes. Certo. Não deu certo. Muito bem. Bom, eu vou explicar para vocês. Se na sua conta isso está acontecendo, eu vou explicar para vocês. Gente, troquem de servidor várias vezes. Existem várias pessoas mandando mensagens, várias pessoas relatando que ao trocar de servidor várias vezes, a caixa aparece. Eu e Felipina vamos tentar várias e várias vezes estar trocando de servidor, tá? Para ver se a caixa aparece. Tanto é, olha lá. Ela não está aparecendo e eu não peguei com a minha conta, tá, galera? Eu não peguei. Infelizmente, não aparece. Então, a caixa fica aqui. Você tem duas opções para tentar pegar a caixa secreta que fica ali no Zeppelin. Para você, o Zeppelin está lá e para mim o Zeppelin está lá atrás. Ah, você está vendo que não é servidor, é o momento que você entra no PKXD. O Zeppelin para você está aparecendo em uma outra posição. Sim, ele está lá atrás chegando. Olha lá, coloca a tela cheia. Vamos lá, mostra o celular. Olha lá, o Zeppelin está chegando na base agora, está vendo? Sim. Para mim, não. Para mim, ele já passou da base mais tempo. Sim, ele está aqui. Onde que eu estou lavando? Olha lá. Ele está bem aqui. Ele está bem aí, para você. Para mim, ele já está lá. Por isso que não é uma questão de servidor. É o momento que você loga, que dá bug e aí, às vezes, aparece ou não a caixa secreta. Ah, combinou aqui, ó. Aham. Tá, agora você tem duas opções para pegar a caixa secreta. Ou você fica trocando com o servidor, fica lutando. E eu confesso que não é nada agradável ficar fazendo isso, ficar trocando, 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 trocando. É, ou você espera a sair a atualização para arrumar isso. Exatamente. Está confirmado, o bug confirmou, tá? Que é realmente um bug. O bug confirmou que é um bug. É um bug que está acontecendo. E que, ah, tanto ele quanto o Admin disseram que vão trabalhar numa atualização aí, para corrigir esse bug. Esse bug não vai ser possível. Esse é um tipo de bug, na verdade, o Admin estava explicando, que não é possível sem lançar uma nova atualização. Eles não conseguem fazer remotamente. Eles vão ter que lançar uma outra versão e ir lá no Play Store e baixar, ok? Então, se você ainda não pegou a caixa secreta, não se preocupe. E você tem as duas opções. Ou você fica trocando de servidor, trocando uma hora, quem sabe dá certo. Ou você espera. Ou você espera, né? O bug vai nos comunicar. Então já vai acompanhando o canal aí, que quando o bug falar, ó, está corrigido, a gente vai avisar aqui no canal, tá bom? Então é isso, galera. Não se preocupe, não fiquem aflitos. Vocês vão ter a caixa secreta sim. É uma questão de bug para ajustar, beleza? Muito bem. Esclarecido. Eu quero essa figurinha. Por isso eu vou colocar a caixa. Então, eu também quero lá. Eu não peguei ainda, porque está bugando, né? Mas vai dar tudo certo, Felipinho. Beleza? Só, só, mas não está acontecendo o bug. É. Então, tá bom. Tchau, galera. Esclarecido, hein? Tchau. 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 Tchau.